Na verdade, esse grupo formado por mim, pelo Paulo e pelo Marcelo, a gente já está junto há alguns anos. Já fizemos eventos anteriores aqui no Maracanã, o primeiro, inclusive, muito próximo à Copa de 2014. E com esse período de pandemia, nos reunimos e formamos um canal. Com aquela dificuldade de você sair, encontrar as pessoas, a gente formou um canal que chama Memórias da Bola FC, que tem o principal objetivo de apresentar itens históricos do futebol e contar a história do futebol através desses itens. E algo natural, essa vontade de retomar esse contato presencial, que a pandemia acabou atrapalhando um pouco. E finalmente conseguimos agora, com o apoio do Maracanã, do Maracanã Tour principalmente, retomar essa agenda de eventos, de colecionadores, tentando trazer aqui um colecionador com cada foco para compartilhar os itens, para discutir, para conversar, trocar informações e trazer o torcedor em geral, que às vezes não conhece tanto no detalhe como um colecionador, mas acaba aprendendo um pouquinho sobre a história do futebol através desses uniformes, através desses itens que a gente apresenta aqui. Então, é meio que uma mistura, né? Estar aqui no Maracanã, óbvio, é algo especial. A gente, inclusive, dedicou um espaço dessa exposição para camisas que foram utilizadas em jogos no Maracanã ao longo da história. Aqui é o Tempo Sagrado, enfim, o principal palco do futebol brasileiro e, talvez, mundial. Então, a gente conseguiu reunir o que a gente mais gosta, coleção, história e o palco principal, que é o Maracanã. Temos algumas camisas aqui, falando dos times do Rio, marcantes, né? Quando a gente fala de Flamengo, a camisa utilizada na final do Mundial Interclubs e na final da Libertadores 81, do Andrade, Anselmo. Quando a gente fala de Vasco, a gente tem camisas utilizadas na final da João Avelange de 2000, que é uma camisa marcante também. Um item do Vasco ainda muito marcante de 1955, que talvez seja uma das peças mais antigas dessa coleção. Camisas utilizadas pelo Vasco em 74, que foi o ano do primeiro título brasileiro. Camisa utilizada na final do Brasileiro de 84, em que o Fluminense venceu. Uma camisa raríssima também para o torcedor tricolor. Camisas históricas da seleção brasileira. Uma camisa do Pelé, da Copa de 66. É uma raridade, coisa que a gente dificilmente acha, né? Anos 60, 50, para os colecionadores é muito complicado você achar material. Então, aqui a gente conseguiu reunir um pouquinho de cada coisa. E, certamente, quem vier vai encontrar itens bem relevantes e marcantes na história. E, certamente, quem vier vai encontrar itens bem relevantes e marcantes na história.